Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro da sabedoria, capítulo 18, dos versículos 14 ao 16, e depois capítulo 19, dos versículos 6 ao 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso, no meio de uma terra condenada ao extremínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo o perigo. Apareceu a nuvem, para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu, onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram, como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem, e como cordeiros correndo aos saltos, glorificavam-te a ti, Senhor, seu libertador. Salmo responsorial retirado do Salmo 104 Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito, nenhum doente se encontrava em suas tribos. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 a 8. Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou Eu não temo a Deus, e não respeito homem algum Mas esta viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazer-os esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meditando a palavra de Deus A parábola evangélica que ouvimos apresenta um dos temas mais caros e importantes para o terceiro evangelista A insistência na oração As personagens da parábola são uma pobre viúva e um juiz iníquo Às viúvas a lei prescrevia que se deveria fazer justiça sem demora Êxodo capítulo 22 dos versículos 21 a 23 No entanto, o juiz desta parábola é o protótipo da pessoa injusta Afastada da vontade de Deus O motivo que leva o homem a fazer justiça à pobre mulher não versa sobre suas virtudes Nem sobre a obediência à lei Mas tão somente sobre a insistência da viúva Jesus aplica a parábola afirmando que Deus, ao contrário do mau juiz, sempre atende seus escolhidos Seus filhos Com a condição de que gritem a ele Rezem dia e noite Deus faz justiça e atende sem demora e bem depressa aos filhos que lhe pedem com fé Mas será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Deus te abençoe e te proteja Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia neste instante Se preferir, compartilhe este vídeo Curta, comente com o seu amém